Os filhos de Guilherme, o Conquistador, terminaram sua longa batalha sobre a Normandia com o rei Henrique tomando as posses do irmão. Mas o rei da França, Luiz VI, não aceitaria o herdeiro de Henrique como o duque da Normandia. O frágil poder de Henrique enfrentaria seu primeiro teste, uma invasão do rei francês. Na disputada região rural entre a Normandia e a França, uma fazenda em chamas denunciava o início de uma invasão francesa. À frente do vasto exército estava o próprio rei Luiz da França. Um batedor inglês corriu para informar o rei Henrique da Inglaterra, que estava a caminho para defender suas fronteiras. Ao ouvir a ameaça, aldeões e guardas fugiram de suas cidades inglesas e recuaram para o Reduto de Fleury. Acima de tudo, as forças inglesas na Normandia haviam recebido ordens para defender a cidade de Fleury e aguardar a chegada do rei Henrique. O que é o rei Henrique? Tchau, 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 tchau. Quando a aldeia de Crescentville caiu, todas as esperanças inglesas estavam na defesa de Fleury para a chegada do rei. Tchau, tchau. 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 A cidade de Crescentville sucumbiu aos franceses e os ingleses foram forçados a voltar para Fleury. Tchau. 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 Por fim, o rei Henrique e suas forças chegaram à torre. Sabendo que o próprio rei Luiz estava em batalha, Henrique atestou sua chance de reivindicar a Normandia para a Inglaterra. O rei Henrique atestou sua chance de reivindicar a Normandia para a Normandia para a Normandia para a Normandia. Senador. Senador. Segue-se-sah. Nosso pai, vamos ao lado de Esamenente. Vamos lá. Vamos. Nosso pai, vamos ao lado de Esamenente. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Harkinath allah! Não entendi. Estão preparados para estes. Harkinath allah! Ei! Obre-te já! Entendem! Noindet com um Entendem! Entendem,ibt Straresna,utra! Acceptez anstre! Peguei dela! Nowa chavei daguinhas, J hánis! Se inscreva no canal. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?